Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem o teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos, cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi pelo abutério que cometeu É que você só lembra quando o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou É sempre assim O momento é o que importa As histórias poucos se interessam em saber Mas Deus te viu quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Atordoado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza tua história É minha filha Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa As histórias poucos se interessam em saber Mas Deus te viu quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Todo trocado e Deus escrevendo Todo trocado e Deus escrevendo Todo trocado e Deus escrevendo E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza tua história Um momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza tua história Tua história Rebeca, Mariano e Samuel Samuel Mariano